Atenção que o Inter chega perigosamente. Lançamento, Eduardo Sacha, pequena área, finalizou gol do Inter! Gol! Alve Robro em Campinas! O Ingram Potker pelo lado direito do campo, perto da área, fez a conexão com o Eduardo Sacha. Fez o domínio de perna direita, manda no canto esquerdo do Rio de Janeiro, o Santos e o Inter abre o placar. Abre também caminho para a terceira vitória consecutiva na segunda divisão, coisa que ainda não aconteceu. O Inter não vence três seguidas desde junho do ano passado, quando ainda estava na Série A. Eduardo Sacha marcou o primeiro gol da tarde em Campinas. Zé do Guarani Futebol Clube, um para o Esporte Clube Internacional. Vem para a torcida colorada em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o mundo acompanhando. A jogada, o Inter se aproximando da área, bola para o Nico Robles, domenando pelo flanco direito. Fundo de campo, envolveu a marcação, cruzamento rasteiro, tem vinho à disposição, passe para ele, gol do Inter! Gol do Esporte Clube Internacional! Jogada pela direita dentro da área, Nico Robles entrou no segundo tempo, mas já vai marcando presença. Cruzamento para Cláudio Vick, fez a finalização de perna direita, mandando a bola para o fundo do gol do Bugri. Zero para o Guarani Futebol Clube, dois para o Esporte Clube Internacional. Terceira vitória consecutiva do Inter, fato que não ocorria desde junho do ano passado. E o Inter vai diminuindo a vantagem para o América Mineiro. O América líder, 36 pontos. Inter, vice-líder, 33.